Música As obras do circuito de canoagem no complexo esportivo Deodoro no Rio de Janeiro estão quase concluídas. As instalações que contaram com o investimento do governo federal serão usadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Após o evento, o local será transformado na segunda maior área de lazer da cidade. A obra foi considerada uma das mais complexas dos Jogos Olímpicos e já está 85% completa. Foram construídos dois canais, um de 200 metros para treinamento, que termina numa grande piscina, e o outro com 250 metros para as provas olímpicas. São mais de 25 mil metros cúbicos de água, o que equivale a sete piscinas olímpicas. A água se movimenta em um circuito fechado com a ajuda de bombas. Somando outras oito instalações esportivas, que também ficam na região de Deodoro, o governo federal investiu mais de 640 milhões de reais. A ideia é que o circuito de canoagem faça parte de um espaço público, o Parque Radical, e se torne o segundo maior da cidade. O local é vizinho de dez bairros da Zona Oeste e três municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou gostar e creio que eles também, mas não só a gente, todo mundo, né? Porque é o único lazer que a gente tem para se divertir, para ficar com a família, entendeu? Vai ser a melhor coisa do parque daqui, melhor coisa. Pô, é um calosão desse, uma piscina desse tamanho, quem fala um que não vai querer ficar aqui? A grande vocação de Deodoro é essa, é ser um local de lazer para uma população que necessita muito disso, e um grande celeiro dos futuros atletas brasileiros. A própria comunidade já tem fornecido, no caso do Pentáforo, de algumas modalidades que já funcionam em Deodoro, tem fornecido toda a base do esporte brasileiro para essas modalidades. Música